Hato-QGS, o famoso girassol, é um raticida que possui como princípio ativo o Rodifacum. O girassol tem uma característica interessante porque nós utilizamos aquele girassol industrial que contém uma concentração maior de óleo de girassol na casca. Então ele acaba sendo bem atrativo para o roedor, lembrando que o roedor com o girassol acaba se contaminando indiretamente, porque ele manipula com as patas anteriores, a boca, abre o girassol e come a amêndoa dentro. Por isso que é um produto que possui um mix aqui dentro, é um girassol com casca e girassol sem casca. É uma isca totalmente atrativa para as três espécies de roedores, principalmente o rato de telhado, o ratos-ratos, consome muito isca girassol, já que biologicamente é um roedor que vive em alto de árvores, come frutos e sementes. Então ele tem aí uma ótima opção. É a isca de uma maneira geral mais consumida. Lembrando que quando o roedor abre a casca, fica aquele resíduo aparente. Por isso que é extremamente importante utilizar o porta-isca, tanto em áreas externas quanto em áreas internas, para que esse resíduo não fique muito largado, muito abandonado. Eu vou abrir aqui o pacotinho. Não precisa necessariamente abri-lo. O roedor tem um olfato bem aguçado e ele consegue sentir o odor do girassol aqui dentro. Então, muitas vezes pode dar um pequeno picote, ou deixá-lo fechado, ou abri-lo como um todo. Tanto faz. O roedor vai sentir o odor do produto sim, tranquilamente. Como eu disse, o girassol é uma isca muito atrativa de uma maneira geral. Ainda mais o girassol que a gente utiliza, que é aquele girassol pequenininho, mais escuro, industrializado, com maior concentração de óleo. É uma isca fácil de ser aberta, já que é papel. Então, abrindo, nós já vemos justamente aqui o girassol. Tiramos e despejamos dentro do porta-isca. É sempre importante deixar nesse compartimento aqui, justamente pelo fato do roedor adentrar, comer ali e deixar as iscas, as cascas, nesse espaço aqui. Isso que é extremamente importante. Prodifacum, princípio ativo com dose letal baixa, isso significa que é alta eficiência com menor dose. Ok, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Valeu, um abraço.